Aê galerinha, o motorzinho está começando a ser desmontado é motor de máquina pesada tá os cabeçotes dela os peixes também, o farafújo tudo organizado para quando for montar tá no ponto olá o motorzinho está sempreado o motorzinho está sequentura você tem que fazer uma coisa se tem que fazer uma coisa se não se'ma se tem que fazer uma coisa é uma coisa não foi a coisa e muita coisa Aí o cacete do forró aí, ó Foi cera aí, desmontando aí o motorzão aí Mexe o motor aí, ó Pode trazer o motor até do avião que ele faz Não é de montar a parte de baixo também, né? Foi cera aqui, ó Vamos lá, minha filha, bora Foi cera aqui, ó O topado do motor aí, ó Tu faz o motor do avião também, foi cera? É, velho Tá um cera aí Dá pra cera É, mano É virar ele Dá pra cera aí Vamos virar não Vamos virar isso aí, f fingers atremeе 试 aqui, essa traje a vira ele Será que vai virar ele Assim, pode ter lá Já vai Luther Sobrando Só que aí E aí, Paulinho? Pelo estilo de dois, isso aqui é um motor... É um motorzão, hein? Para o pescador, piora. Aqui é o carpe. Tá vendo? Um... Vamos lá. 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 Vamos lá.